Fazer escolhas não é uma tarefa fácil, ainda mais hoje em dia com tantas opções. São muitos revestimentos, louças, metais e na hora de escolher, ai meu Deus, o que escolher? E hoje na Florença Color Mix com a diretora Cleide Salgado, você vai aprender como fazer escolhas. Como montar o lavabo dos seus sonhos? Como montar, Cleide? Porque são tantas opções que a gente, que não é da área, fica perdida. É isso aí, Lelinha. Na verdade, a primeira coisa pra você saber, quando você vai escolher os revestimentos da casa, do lavabo que a gente vai fazer aqui agora, primeiro é saber seu estilo, tá? Então assim, quando vem um cliente na loja, a gente faz muitas perguntas pra gente chegar num consenso, a gente chegar no produto que ele realmente idealiza praquilo. Nesse lavabo, nós optamos por um estilo mais contemporâneo. Então eu vou falar um pouquinho das escolhas. Nós escolhemos um porcelanato pro piso e pra parede, que é o Michelangelo Nero. Que ele vai dar um contraste, né, nos tons com esse azulejo. Esse azulejo, ele tem várias nuances, né? E ele dá cor, assim, né, dá personalidade pro lavabo. E o bacana nessa escolha é que se você perceber, ó, aqui a gente tem um porcelanato com fundo mais escuro, que é o preto. E aí a gente entra com essa cor, que traz um ponto de cor aqui nesse ambiente. O lavabo é uma área social da casa. Então, quando você pega pra fazer o lavabo, a gente gosta de fazer ele diferente, inclusive. Então, uma peça também de destaque nesse ambiente é essa peça. Que ela é uma cuba de madeira esculpida. Olha o detalhe dessa cuba. Nós vamos colocar ela sobreposta a uma bancada, produzida em porcelanato, tá? Que é um porcelanato branco. Que o porcelanato branco, ele vai destacar essa madeira. E os detalhes fazem a diferença. Nós também optamos por uma torneira no bronze, tá? Que ela vai compor todo esse ambiente. E as peças do vaso sanitário também serão brancas. Que vai contrastar com o que a gente já tem. Dos veios do porcelanato, da bancada. Com essas escolhas, você já vai ter um lavabo maravilhoso. E aqui na Florença Color Mix, além dessas peças lindas, nós também temos muitas ideias. Então, venha se inspirar na Florença Color Mix.